Lá em cima, a pedra que sobe. Nasci no início do mapa. Eu não sei que eu tô nela. Ei, ei, eu tô no mapa, viu? Naquela pedrona, onde tem aquele monte de pedra. Isso, fica aí, então. Você nasceu aonde ou eu retou? Fica aí, vamos pra aí. No início? Isso, no início, bem no início mesmo. Eu tô no cemitério, eu tô correndo pra você, vão subir. Não, não, eu vou correr pra você. Mantenha a posição. Não, eu tô naquele lugar onde tem aquelas pedras. Sim, sim, fica aí. Você tá correndo pelo meio do mapa, né, Victor? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, não, sou eu. Tô pulando. Pessoal, eu comecei num canto de muro ou no meio de um monte de árvores, sem nada visual por perto de referência. Então, você tem que ir olhando pro muro, você vai pra esquerda. Tem alguma pedra? Tem alguma pedra? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Então, passa um play aqui na frente, Ritoki. Eu vi, eu vi, eu vi. Lá na frente, atrás dessa pedra aqui. Ele tá vindo pra onde? Não, ele tá indo pra sentido madeireiro. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Vocês estão aonde agora? Cara, a gente tá no cemitério. Tamo no cemitério. Eu tô ali também, só que eu tô pra frente dele. Mas tem um player, tá? Você foi pras árvores, não? Eu tô no muro ainda. Ó, entrou. Um, dois, três, quatro. Aqui, o cara aqui! Sou eu, sou eu, sou eu. Ah, caralho, que medo, mano. Tomei um susto. Ah, só corri, mano. É, tive você correndo. Por isso que eu perguntei se correu pra pedra. Ah, mano, quase me caguei aqui agora. Ele tava falando que eu matou o cara, mano. Aí eu falei, ah, eu cheguei. Quase me bombou. Entraram seis, hein? Tá, já matou um. É, então. Galera, precisamos ajuda pra chegar até vocês. Tá, bota o muro à sua direita e vai andando reto. É, o muro à direita e vai andando. A minha à direita? Isso. Ixi, eu fui totalmente pra esquerda. Tá, mas você tá seguindo o muro pela esquerda? Aham. Entraram seis. Beleza. Estamos correndo uns três juntos aqui. Você vai ver a gente. Posso continuar pela esquerda, então? Não, não, não. Eu cheguei em umas pedras. Bota o muro no braço direito e vai embora. Mano, acho que ele tá lá atrás, onde a gente veio já. Põe o muro à sua direita aí e corre até você achar uma pedra bem grande. Você vai achar um pedrão, assim. A pedra maior do mapa. Você nunca jogou nesse mapa, não? Já joguei. Só não tô muito familiarizado. Quando eu ver a pedra, eu já sei qual que vocês estão falando. Beleza. Sabe onde é o avião? Acho que sim. Então, depois do avião. Bota o muro à sua direita e vai embora, mano. Não tem erro. Tô vendo. Só isso aí. Lá na frente você vai ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Cadê? Onde que o cara matou um aí? Foi perto do Ninho aí? Foi, foi. Estamos chegando aqui. Só uma gente. Tô te vendo, tô te vendo. É na Twitch só, César. Só uma pergunta. Você tem PS3? Se tiver, quais são os jogos? Quem sabe nós jogamos juntos? Mano, não tem o PS3, não. Tô vendo o Pedrão já. Tem capacete? Tá vendo? Então vem seguindo que a gente tá aqui mais embaixo dele. Eu tenho capacete, não. Se tiver capacete aí, eu aceito. Não, pior que eu não tenho. Achei que tinha um aqui guardado no Gama Container. Não tem. Eu ia te dar pra você sair. Arma três? Não. Isso aqui é o Escape Fontarkov. Que susto, cara. Também também é um susto, Marcos Vinicius. Você viu? O cara tava ali agachadinho atrás da pele. Cheguei na pedra, mano. Cheguei na pedra, hein? Chegou não. Não chegou não. É maior. Chegou, chegou, chegou. Tá vindo lá. Ah, tá. Tô vendo. Tamo aqui, ó. Aí, saca essa AK aqui que dá na minha mão. Coisa rara de se ver, ó. AK com o silenciador. Você sabe como é que pega o silenciador, né? Só comprando, né? Eu comprei. Ó, entrou dois. Entrou dois players. Opa. Então, guarda aqui. Guarda aqui que eles vão passar. Eles nasceram lá atrás. Alguém tá com a mira de distância? Eu, eu. Com o patinho. Tá. Eu também. Vamos fazer o seguinte. Olha só. Estamos em cinco, né? Estamos em cinco, né? Fica dois aqui na Codorna. Os outros dois. Vai lá pra praia. Eu vou ficar aqui no meio, naquelas pedras. Entre a praia e essa pedra aqui, beleza? Os caras vão vir de trás aí. Quem ficou na Codorna? Eu e mais dois. O Ituba tá aqui. Tá. Então, fica Escobar e o Ituba. Canguçu e Johnny. Eu tinha que subir, na verdade, cara. Porque eu sou o único que tá com mira de longe. Eu vou subir, cara. Ah, você tá com mira? Então, sobe. Então, sobe. Achei que ninguém tava com mira. Eu também tô com mira. É, então, sobe vocês dois. Galera, vem. Vocês. Vem todo mundo. Vai seguir na pedra. Vai seguir na pedra. Vai seguir na pedra. Vem, 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 vem. Vem seguindo a pedra. Rápido, rápido, rápido. Tô vendo. Vem seguindo. Vem seguindo. Seis dois aqui. Vem seguindo, vem seguindo. Vem seguindo. Quem tá de mira, sobe. Quem tá de mira, sobe. E a gente continua? Eu e o Canguçu? É. O Canguçu e Itoque e eu tô aqui, ó. Tem que subir ali, mano. Quem tá de mira, sobe ali. É ali, ali. É aí atrás. Ali é onde? Olha lá. Olha pra cima ali. Aqui onde eu tô aqui em cima, aqui, ó. Ali, ali. Aqui, ó. Ele não vai saber subir, eu acho. Você não sabe subir? É aqui, ó. Sobe, sobe aí. Dá uns três pulos aí pra cima. Olha aqui pra frente e vai subindo assim, ó. Vai pulando aqui, ó. Ajuda ele pra subir junto contigo. A gente vai dar coisa. Não, vai, vai. Isso. Mais um pulo. Corre pra direita. Tiro. O que eu tirou? Foi eu, foi eu. Só pra testar minha arma. Nunca tinha dado tiro com a Sval. Vai pra direita agora. Corre pra direita. Não, corre pra direita. Corre tudo pra direita. Corre tudo pra direita. Vai, vai. Isso. Agora sobe aqui. Pera aí, galera. Mantenha posição aí pra gente poder dar curva pra eles. Não fica andando pra lá e pra cá, não. Isso aí é que agora você vai pular nessa linha daqui olhando pra frente sempre, ó. E andando pra frente. Quem tá na direita aqui na pedra? Vai subir, ó. Agachado. Sou eu. Atrás da árvore? Sou eu? Eu quem? Um em tuba, né? Não, o Johnny. Johnny. Beleza. Johnny. Canguçu. Vai rodeando pela esquerda aí. Canguçu. Cola na esquerda ali, na pedra ali, na esquerda. Fica colado na pedra. Eu tô no meio, o Johnny tá na direita e você fica na esquerda. Aqui. Beleza? Aí, vai pra... Aí, vai pra aí, pera aí, pera aí. Dá volta pela esquerda. Dá volta pela esquerda, não precisa... Isso. Cola aí, cola aí. Olha lá pra baixo que os caras vão vir de lá pra cá. Vamos dar proteção pra eles subirem. Quando eles subirem, a gente avança. Eu acho que eles vão correr pra pra praia, cara. É, eles podem vir pela praia também. Mas aí, se vocês verem pela praia, eles não vão pegar eles aqui, entendeu? Vocês já estão aonde? E agora? O Canguçu tá aqui? Vocês estão com o Miro, tá de DVL? Olha lá pra praia, vê se vocês veem alguém. Praia? Beleza. A gente vai dar uns tiros aqui na madeireira. E aí, vai chamar a atenção, entendeu? Vocês estão aqui, Canguçu, Johnny? Tô, tô. Tô aqui. Beleza, beleza. Corre aqui, Canguçu. Na distância da... Ah, tô vendo um ali. Tô vendo um à direita. À direita aonde? À direita atrás do galpão aí, branco. É player, bot? Deve ser bot. Isso aí passou e aí sumiu da mira. Cadê ele? Deve ser bot. Olha nas madeiras aqui, perto do caminhão. Acompanha a gente primeiro, cara. Ó, um na estrada aqui. Quem tá na estrada? Eu, eu, atravessando. Eu tô à direita, hein. Eu tô à direita. Acabei de entrar aqui. Tô indo pras pés aqui. Beleza. Tá, tá na frente aí. É bot, tá? Tá na nossa frente? Tá. À esquerda ou à direita é nossa? Não, não. Na minha frente aqui. Segui na estrada. Segui na estrada. Você continua pra pedra aí, Canguçu. Dá um couve pra gente aí da pedra aí. Os caras estão pra trás aqui ainda, gente. É, ou eles estão pra trás ou eles estão pra cima. Vocês de snipe aí, mantém a observação aí. Tem alguém olhando a nossa retaguarda aqui? Ó, ó. Tô vendo um player correndo lá na madeireira. Lá no galpão vermelho. Passou correndo lá. No último galpão vermelho. Não é possível. Tem um monte de bot andando ali, pra um lado e pro outro. Ah, então é bot. Mas parecia que ele tava correndo. Não, ele passou bem rápido, mas era um bot. Tô vendo dois ali. É, tem um bot andando devagarzinho lá. Pode ir pra deixar vivo ou é pra matar? É o Johnny que tá me acompanhando aqui, né? É, deixa vivo, deixa vivo. Isso, eu tô grudando na... Tem dois bots lá embaixo. Fala comigo aqui, Johnny. Na escavadeira aqui. É, tô vendo os dois bots lá embaixo. Se os caras passarem pela praia, os bots vão atirar neles. Tem um bot abaixado lá na praia. Acho que ele viu alguém. Ó, foram três spawns, hein? É, fala isso aí, Johnny. Olha pras costas aí. Eu tô vendo. Porque pode ser... Tem medo de alguém subir aqui, cara. Cara, um de vocês tem que tá sempre ficar olhando as costas aí atrás, né? Pra garantir. Deixa o... O que tá de DVL olhar aqui, a... Focar aqui na madeireira. E quem não tava com a DVL... Olha a retaguarda, volta. Olha a retaguarda. São três caras a mais do que a gente, viu? Foram três, é. Se liga só. Daí de cima, olhando pra madeireira, você tá ligado que tem aquelas pedras da esquerda ali, né? Que são mais baixas, mas dá pra tirar em cima. Vocês estão cientes com a pedra que eu tô falando? Ó, três botes. Tô vendo três botes. Tô vendo três também. Tô vendo o movimento dele. São dois juntos. São botes, será? São botes. São, são, são. Quatro, quatro botes. Quatro. Tem um correndo, literalmente correndo. Aquele tá correndo, mano. Ele não tá andando aquele ali na praia lá. Ó, tem alguém lá. Eles tão olhando pra esquerda. É, eles tão olhando pra esquerda ali. Tá todo mundo indo lá, os quatro. A gente podia ir por trás aqui que a gente pega... Vocês tinham que ir pra aquela pedra lá do outro lado, cara. Na praia. É, pode ser. Pode ser. Aí fecha, cara. Fecha tudo. A gente fecha lá de cá, vocês fecham lá de lá. Então vem, então vem. Vem, Kangosu. Vamos por trás aqui, ó. Isso, isso, Kangosu. Segue a gente. Vamos lá pra praia, lá pra frente lá. Cadê o Johnny? Tá aqui, beleza, beleza. Tá todo mundo aqui. Cuidado pra não aparecer muito aí atrás. Vai que se tiver um bot ali, ele vai atirar. É, exato, exato. Ó, ó. Granada, hein. É na praia. Estão na praia, estão na praia. Olha isso que suco, cara. Só cuidado, porque eles podem estar com mira de distância também, então... É, eles estão na praia, mas eles estão meio atrás ainda. Eles não estão muito pra frente. É, tá bem atrás. Mas relaxa. Vem por aqui, exatamente por onde eu tô passando, galera. Que a gente vai pegar a negativa pra eles não terem visão da gente. Torou lá naquela picape, na beira da água lá. Mantenha visão lá na praia. Em direção à praia. E vai alertando a gente. Da movimentação. Tá, tô vendo um cara, tô vendo um player. Um player correndo. Onde? Tinho madeireira, um pouco mais pra cima da praia. Campo aberto, correndo. Chegando na pedra já? Na casinha, vai descer na guarita. Tá atrás da pedra da guarita. Beleza, beleza, beleza. Tô ligado. Olha lá, tá abaixo. Tá lá. Pera aí. Pera aí, pera aí. Canguçu. Vocês estão me vendo aqui já? Estão vindo aqui comigo? Tá vendo o cara em cima da pedra lá? Cadê vocês? Cadê vocês? Eu tô atrás, eu tô atrás, eu tô atrás. Ó, tá correndo que nem doido lá. Ele tá pesado, tá? Ele só tá sem trisip, mas eu acho que ele tá de coletão. Beleza, vamos subir aqui. Vamos subir os dois? Ele tá... Ó, ele tá atirando. Ele tá atrás da guarita. Exatamente atrás da guarita. Pera aí, não tô conseguindo subir, que merda. Ó, tá correndo, hein. Tá correndo praia. Tá vindo pra gente? Tá. Então, então, fica embaixo. Vou ficar embaixo. Se der pra subir, sobe aí, mano. Sobe você, Hitok. Eu? Beleza. Não atira ainda não, galera. Vocês que estão aí na observação. Não, não, não. Eu ainda tô quase financiado. Galera, não sai da pedra. Não sai da pedra pra eles não confundirem, tá? A gente com os inimigos. Eu tô vendo vocês dois do lado da pedra, hein. É, eu tô subindo a pedra. Quão perto eles estão, os inimigos estão da gente aqui? Fala aí, merda. 50 metros, 200 metros. Eles estão do outro lado da madeira. Eu vi ele correndo, ele correu já sentido a... Essa pilha de madeira que tem aí mais perto da praia, cara. Só que tem muita árvore, eu perdi a visão dele. Entendi. Pra mim, ele foi pra areia da praia. Fica de olho aí. É, eu tô olhando em direção ali a... A casa. Vocês estão olhando lá, né? Vocês estão aí embaixo. Beleza, eu vou olhar a praia. Ver se eu consigo pegar a visão da praia. Sem visão, sem visual na praia. Opa, espotei um. Onde? Na pedra do outro lado que a gente tá. No lado oposto que a gente tá. Naquela outra pedra, tá ligado? Quando você vem pela praia. Ah, tem um em cima da pedra, ó. Vou matar. Mata, mata, mata. Pode me tirar? Pode, pode, pode. Pode, mata. Ó, tão atirando em mim. Tá vendo esse cara? Atiraram em mim, atiraram em mim. Ué, tô atindo do... Correu lá, correu, correu na madeireira. Correu na madeireira. Foi, você atirou na pedra? Não, cara. Ó, ele tá no meio da madeireira. Ué, atira lá, cara. Vocês aí que tão no coiso, tiram o cara da madeireira. Quem tá atirando em mim na pedra, mano? É vocês, não? É, eu tô atirando no cara em cima da pedra. Mano, sou eu. É você? Sou eu, eu acho. Na praia, acho que sou eu. Vamos lá, cara. Ó. A gente tá na pedra, passando a madeireira. Você tem que tirar em quem estiver na pedra antes da madeireira. Isso. Ó, o cara passou pela gente. Eu tô passando pela rua. Tá lá na rua principal. Nossa, ele tá andando devagarzinho. Ele tá quase morto. Ele perto do galpão vermelho. Tem muito tiro nele, velho. No galpão vermelho? Passou um correndo. Passou um correndo no galpão branco. Olha lá, ele no meio do galpão lá. Ah, no meio do galpão. Não deixa ele sumir, não, porque senão a gente perde ele de vista. Tem mais um. Tem mais um. Passou correndo pelo galpão branco, galera. Tá atrás do negocinho. Metal. Ô, canguçu, é você que tá aí na frente na árvore, não é? É. Na sua esquerda tem um cara. Pura essa pedra aí, ó. Olha, foi só fora, mano. A gente tacou uma granada. Jogou a granada. Mantém a posição. Mantém a posição. Johnny, Johnny, Johnny. Mantém a posição. Calma, calma, calma. Eu tô indo pra esquerda. Beleza. Não tô pegando nada. O cara entrou atrás da parte de ferro lá. Eu não consigo mais ver ele, cara. Mas eu tentei varar bastante fio nele na reta dele. Ô, rapaz, pega a minha esbal. Pega a minha esbal. Tá indo pra você, Johnny. Pegou? Tô tomando tiro. Tô tomando tiro. Cara, a granada explodiu em cima dele. Aqui é outro. Tô tentando visão daí, mas não... Ele tá deitado no meio das áreas. Tem um cara morto na árvorezinha aí na frente. Granada! Tem mais um na pedra. Tem mais um na pedra. Do outro lado. Aonde explodiu a granada agora? Ele tá do outro lado da pedra. Embaixo? É, é, é. Não, sou eu, sou eu. Não, sou eu, não atira, não atira, não atira. Embaixo é você. Isso, isso. Eu tô andando. E pelo lado da praia quem? Sou eu na praia, sou eu na praia. Ah, então? Tem um na esquininha aí, ô, Ritok. Aí, na sua frente. Aí, ô. Era esse, era esse. Peguei, peguei, peguei. Foi, foi, morreu, morreu, morreu. Beleza, beleza. Foi, foi, foi. Tá, agora, Ritok. Tinha um cara no galpão vermelho aí. Eu não sei se ele morreu, cara. Tá, vamos lá, Johnny. Tem a junção dos dois galpões, assim, ó. Vamos lá, Johnny. Tá, olha só. Vocês tão vendo eu e o Johnny aqui? Johnny, cola comigo. Tô, tô vendo. Cola comigo, tão vendo a gente, né? Beleza, guia a gente. Reto. Vamos reto? Isso, vai reto, vai reto. Pega a Misval. Calma, calma. Vamos pegar, Canguçu. Tem o primeiro galpão aí vermelho, não tem? O segundo. Na horizontal pra vocês. E tem o outro aqui mais perto da gente. Ele tá naquela, nas madeiras desse outro aqui. Na junta. Na junta dos dois. Beleza. Ele entrou ali pra trás. Tem quantos minutos aí de jogo? 1,43. 1,43. Pode ser que tu caia aqui. Isso, exatamente nessa reta que vocês tão olhando aí, ó. Beleza. O Johnny. Pega a esquerda que eu vou pegar a direita. Eu vou abrir a esquerda aqui. Isso, isso, isso. Olha ali a esquerda. Mas foi bom, foi bom. Talvez ele tenha morrido. Eu atirei bastante nele varado ali no ferro, mas não dá pra ver atrás. Não, beleza. A gente vai descobrir. Opa, tem um... Ah, não, tem um Skev andando ali no meio. É tu, Canguçu? Não, não entrei ainda não. É, tem um Skev ali. Consegue matar ele? Eu não quero atirar pra não entregar a posição. Tira vocês aí nos Skev. Vou matar os Skev. Você tá na esquerda, né? Tô. Eu tô atrás da pedra na esquerda. Beleza. Quando você tiver visão do galpão, você fala que eu vou avançar. Porque eu tô de frente pra ele. Eu tenho visão no galpão branco. E o galpão vermelho? Tô abrindo, mas... Vai. Beleza. Tô avançando. No meio ali eu não tô vendo nada. Beleza. Galera, tô chegando no galpão que vocês falaram. Me guia aí onde ele entrou. Cadê? Ah, tô vendo você. Aí mesmo. Ele entrou exatamente por aí, nessa sua reta aí. Aí não tem essa placona vermelha aí? Ah, achei. Acho que achei. Achei, achei. Ele tá atrás das bandeiras lá atrás, ó. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu vim pra fora. Eu vim pra fora do galpão. Sou eu. Você foi pela direita, então, né? É, pra sua direita. No caso, a minha esquerda. Não tem um cara morto aí, Ritoki? Não, não tem ninguém morto aqui. Aí, vai reto aí. Não, não, não. Tá aí na sua frente, Ritoki. Aí, ó. Tá morto? É, nessas madeiras aí. Vê aí. Você que tá em cima da madeira? Sou eu, sou eu. É ele. Na sua direita não tem aí? Pra essa placa aí? Não. Esse cara foi não. Alguém extraiu. Não, não, não. Ele tá com a perna quebrada. Ele não conseguia correr, cara. Tensão total, galera. Isso aí. Não, não. Fica aí. Mantém aí, mantém aí. Vamos vasculhar o galpão azul, Johnny. Eu vou abrir mais aqui. Isso. Tá estranho, cara. Siquisito. Gente, eu tô com muita coisa lá, viu? Ô, meu Deus. Calma, calma. Os caras também estavam cheios de coisa ali também. Primeira vez que eu usei o Sval. Feliz, velho. Eu tô de VSS, né? Alguém espanou aí, não? Beleza. Vou entrar o galpão azul, mano. Pode ser que ele tenha pegado cover, entendeu? Pô, muito estranho aquele cara ter saído dali. Não tem como, cara. Tô entrando no galpão azul. Tô entrando dentro do galpão branco. Entrei, entrei. Pode entrar. Entra pelos fundos aí que eu entrei pela frente. Limpo. Cara, não foi o cara que matou o Canguçu. Porque o cara que matou o Canguçu foi o cara que eu vi correndo lá atrás. Mas alguém extraiu aí, não? De AK-74N aí, ó. Tem uma extração. Será que esse cara foi... Não, não foi. Isso foi no mapa anterior. Eu não tô vendo extração nenhuma, não. Tô vendo nove entraram e só, mais nada. Não, extraiu, não. Vocês mataram quantos, na verdade? Dois. Dois. Matamos dois. Então era esse cara aí. Cara, esse cara tá ali naquele... Era um três, mano. Era um três. Vocês falaram que era um três, não foi? Sim, entrou três. Além da gente, mais três. Tem algum de vocês dois aí no galpão branco, né? Cara, além da gente, entrou mais quatro, cara. Um, dois, três, quatro, cinco. Temos dois e tem mais quatro. É, matamos um no começo lá. Não foi? Alguém matou. Ah, um morreu no início e isso. E depois mais três entraram e mataram dois ali agora. Eu matei um de faquinha lá no começo. Então, beleza. Então faltou três. Cara, esse cara tem que falar ali, escondido. Ô Johnny, ô Johnny, eu voltei aqui na madeireira, aqui em cima das madeiras aqui. Vem aqui onde eu tô. Vamos voltar nos corpos lá, porque ele provavelmente tá com esses caras. E ele pode querer ir lá recuperar a loot. Então, vamos lá. Mano, aquele cara ali deu muito azar, aquele que eu matei ele nas costas. Quem tá no galpão vermelho? Atrás do galpão vermelho? Eu sei, eu sei, eu sei. Pra lá? Nos corpos ninguém foi, não, porque eu tô de olho. Eu também tô de olho. Ó, se vocês se afastarem um pouquinho, eu consigo entrar aí. Eu acho que não tá achando o jogo, porque vocês tão bem no lugar que aparece o escado. Isso é bom, isso é bom, na verdade, porque vai demorar, você vai acabar caindo aqui sim. É, eu também acho. Eu não acho a partida que vai cair aqui. Não deve ter muita partida rolando, entendeu? Já já você vai entrar, Canguço. Eu vou até deixar suas coisas aqui. Pra ele entrar mais rápido, vocês podiam ir lá na barraca e matar aquele... Esse aqui que é o corpo do Canguço. Você quer pegar as coisas dele? Não, deixa aí, deixa aí que ele vai logar, ele vai entrar. Ele vai entrar no server. Pode ficar com óculos. Não, relaxa. Pode ficar com óculos, nossa caralho. O outro tá aqui, porque eu matei na granada. Tô entrando, tô entrando. Aí, ó. Vou pegar só o colete. Tá aqui, ó. Vou pegar o colete. Mano, eu só vi o outro cara ali, porque ele me tacou a granada. Qual o tempo aí? Qual o tempo aí? 1,38. 1,38. Ih, rapaz, entrei em outro. Putz. Tem arma aqui, a AK dele aqui. Se quiser pegar, Johnny, ó. Tá vendo ele aí? Ele tem um aqui e tem dois, né? É isso aí, é isso aí, é isso aí. Só esse aqui? É, pega esse aí. Pode pegar as paradas dele aí, ó. Tem a AK, tem a mochila. Eu vou pegar o outro aqui. Eu vou lutear o outro aqui. Nem sei o que ele tem, mas... Ah, ele tá com mais volta, né? Esse aqui, cara, foi o que eu vi. O que aconteceu? Quando ele tava no meio do tiroteio, eu escutei o barulho de alguém tacando a granada. Aí, quando eu fui ali pro lado, eu vi só a perninha dele entrando aqui. É por isso que eu desci por ali e peguei ele por trás. Ele não esperou. O que é esse no-sush? Amarelo, ó. Command. Galera, se vocês quiserem descer agora, acho que já pode. Hum, scav. Scav player? Aonde? Não, scav normal. Na frente daquela junta lá dos madeireiros. No meio das madeiras aqui do lado de fora. Tô vendo. Acabou? Não, eu sou péssimo de mira de DVL. É a primeira vez que eu tô tirando DVL. Já luteou, Ritok? Não, eu vou lutear agora, tá? Eu tava esperando você acabar. Tá, não, eu já peguei ele. Beleza. Tem um coletão aqui. Você quer pegar? Cara, eu peguei um coletão já. Cara, pega a granada desse cara aqui. Tem três granadas aqui no corpo dele, ó. Pega uma pra você. Pega duas. Se vocês querem, morrer é engraçado, hein? Neste aí de baixo, né? Uhum, uhum. É. Morreu num caminhão lá, se vocês forem pegar. A gente vai lá. Falou. O poço. Sobrar coletão aí, eu pego. Pode pegar as granadas dele aí, ó. Coletão sobrou aqui. Tem um aqui no chão, um capacete. Não sei se o Johnny vai querer. Não, não. O capacete... Eu tinha um outro capacete no cara lá, eu também não peguei. Aqui no bolso desse cara aqui tem duas granadas, Johnny. Vamos descer pra gente limpar a cabana. É, pode vir. Todo mundo sai com bastante dinheiro. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Tem um EVS aí. Eu vou passar lá naquele galpão quando tá fuso. Deixa eu ver o que ele tá falando aqui no chat, que eu perdi totalmente o chat, galera. Desculpa. Comprei a arma 3, fiquei mó viciadão. Mó tempão sem ver a live. É redacta, arma 3 é foda. Se a gente atrapalhar a ver agora, não tem pressa não. Depois a gente vê isso. Beleza, Thiago, depois eu vejo. Depois o cara ganhou aqui do Tarkov com 3 tickets, eu com 24 design e meio do Tarkov. O que é isso, Doctor? Calma. Calma que pode ser que você vai ter outra chance. Amanhã vai rolar uma stream especial aí do meu aniversário. Não, não entrou mais ninguém. Espera aí. Vamos embora. Beleza? Tô esperando o beta agora pra ver se ganhou uma aqui. Já, já. Tão embaixo. Já tá me... Já tem isso aqui pra outro sorteio. Já tem isso também. Então a gente espera vocês... O sorteio sempre dentro na Steam. É, o Tarkov vai entrar na Steam um dia. Daqui a pouco o pessoal vai lutar de novo. Eles vão arrumar um insta-kill na perna desse patch? Sim. Vão resolver isso aí. Caralho, tá foda. Eita, tesão. Aí de emoção, mano. Emoção o tempo inteiro, tá foda. Momentos de tensão total. Que partida bacana. É, mano. Às vezes rolam umas partidas assim, né, velho? Ah, vamos pegar as coisas do Kangusu, né, mano? Ele não conseguiu entrar. Cara, tadinho. Eu peguei agora um cara aqui. Agora aqui, peguei a 3-Zip dele. Peguei tudo que o cara tinha. Putz. Então tu não vai querer a Asval, não, né? Boa, não. Ele não tem Asval, não. Ai, ai. Cara, essa Asval aí é aquela Asval que tem mira. Não é Asval, não. É a VSS. É a VSS. Essa aí não é Asval, não? É a VSS. Não, Asval é a preta. Toda preta. É a mesma arma, na verdade, não. Não, moço. É a Asval, vocês pegaram a minha arma errada, então. É a Asval. Não é a VSS. Não é a VSS. É a VSS. Você não tem Asval, não. Você taca a VSS. A VSS é parecida com a Asval, só que o... A coronha dela que muda. A coronha dela é diferente. A minha coronha aí tá amarela. É a VSS. É a VSS. É essa aí mesmo, é. É a VSS. Alguém consegue pegar pra ele? Eu tô pra onde? Cara, eu tô full. Consigo catar, tipo, mag e essas coisas. Eu tô... Não, eu tenho a TriZip lá. Não, a minha TriZip tá full. Eu consigo pegar a sua VSS, cara, se você quiser. Vocês aqui já, né? Beleza. Consigo pegar tudo, velho. Vocês querem... Então pega lá. Pega a TriZip e bota tudo dentro. A TriZip tá cheio. Coisa. Ó, botei a arma dele aí de volta, então. Vou pegar todas as coisas. Ué, e esse cara morto aqui no meio do mato aqui? Então, esse cara aqui, morto aqui, é o... Pode pegar o que vocês quiserem aí, se tiver alguma coisa aí. Esse cara aqui é o Canguçu. Tem esse aqui que foi o que eu matei na granada. A granada explodiu na cabeça dele. E tem o outro lá da quina ali, da pedra ali, que foi o que eu matei por trás. Cara, um cara saiu, cara. Eu não sei como. Saiu onde? O cara que a gente tava fuzilando lá no meio. Esse cara que saiu daquele galpão vermelho, eu não sei, cara. Mano, se ele tava com a perna quebrada, ele deve tá andando até agora. Não, essa altura já... Ele já teria extraído, mas ele não extraiu. Ou ele pode tá tentando fazer alguma treca em algum canto aí. Pode ter morrido. Ô, dózinha do cara, rapaz. Ô, dózinha. Pô, mas tu deu mole, hein, Canguçu. Caramba, eu ainda falei, tem um cara na esquerda aí, mano. Cuidado. Pô, cara, foi mal, cara. Mas acontece, acontece, acontece. Cara, agora lascou-se. Eu peguei tanta coisa aqui, bicho, e não tenho espaço. Eu vou te falar, o tiro de sniper que você tava medando lá na pedra, quando eu tava na pedra, eu não tava ouvindo, mano. Eu só ouvi o barulhinho dele pegando na pedra. Eu nem escutei nem o barulho dele pegando na pedra. Eu só vi o reflexo do... Do estalo no combate na pedra. Cara, vou perder tudo que eu peguei aqui, não acredito. 122 likes, 119 pessoas assistindo, relaxa. Pode escrever, né, não tem onde guardar. Deixa o like aí, se puder. Seria uma boa, ajuda bastante. E aí, bora? Vambora, vambora, vambora. Você joga Warface ou Combat Arms? Cara, eu já joguei os dois, mas hoje em dia eu não jogo nenhum dos dois. Vamos passar na casa das miras ali e passar lá nos bots lá. Quem deu like provavelmente já saiu. É, mano, isso aí. A galera vai revelar entrando e vai saindo. É renovação. Tipo assim, geralmente aí fica aí um fluxo aí de 100, 120 pessoas assistindo a live. Aí depois quando eu vou assistir lá nas configurações lá do YouTube, ele mostra lá que foram mais de mil pessoas diferentes durante a live inteira. Então não são as mesmas pessoas que estão assistindo o tempo inteiro. Tem o nível amanhã? Não, meu nível foi sábado passado. Mas aí a stream de aniversário vai ser amanhã. Ó, o cara não passou aqui, mano. Tem mira aí, tem as coisas tudo aí, ó. Pega aqui, ó. Tem uma 4x e um laser aí, ó. Pega aí, pega aí. Várias caixas de munição aqui. Várias caixas de munição aqui de arma aí. Não vou pegar, não. Ganhei uma asvalda, cara, que eu matei ali por trás. Ó, ó, bote na pedra lá. Tô vendo. A direita da pedra. Tem mais um na casa. Tem bote padrão lá, cara. Tem mais um na casa. Vamos fazer, ó. Tem mais um na rua. Cara, tenta atirar de longe. Mais longe pra eles não atirarem, cara. É, quem tá de DVL aí. Onde que ele tá na casa? Tá, mas vamos passar, cara. DVL, vem, vem aqui, ó. Segue aqui o Ritor aqui, ó. Tô na sua direita. Quem tá ali na frente, ali na rua? Tô na sua direita. Vem aqui, vem aqui, vem aqui na sua direita. DVL, vem aqui na sua direita, ó. Sobe aqui, ó. Tem um. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui você vai ter visão pra eles. Só você deitar aqui que você vai ter visão pra eles todos ali. Deixa ele matar, galera, que ele não vai chamar atenção dos bots. Ó, tem um à esquerda da pedra ali, hein. Ó, tá andando lá, à esquerda da pedra. Da pedrona, da pedrona. Deixa ele matar, galera, porque os bots não vão atirar. A gente vai fazer uma grana com essas armas. Ó, atira nele, cara. Ele tá lá moscando, ó. Ele tá indo e voltando, indo e voltando. Não sei se ele tem visão dali. Aguenta aí, não chega muito perto não, não chega muito perto não. Boa. Boa. Eita. Olha em volta aí, galera. Olha em volta que o outro cara pode estar por aí. A pedra caiu. E o outro? Beleza, aguenta aí que... Pô, tem que ter mais, porque... Tem, 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 tem. Tá vendo a casa? Aham. Tem uma pedra à direita da casa. Certo. Tinha um que tava andando bem ali, mano. Tinha um de 12 ali. É, eu tentei matar ele, mano. Ele se escondeu atrás da pedra, provavelmente. Vou avançar aqui. Cuidado pra não matar a gente, mano. Que a gente tá aqui bem na frente. Tentando só exportar pra você. Você matou o da isqueira da pedrona ali, né? Uhum. Eu matei o no meio da rua ali. É, tem um no meio da rua ali. Tem mais um. Ele tá atrás da pedra. Sim, com certeza. Sim, sim. Tá com uma granada lá. Olha ali, ó. Ah. Caiu. É. Tá faltando um. Tem mais um? Tem mais um. Deve ser esse aqui de trás, cara. Que tá uma baixadinha. Eu vi ele. Ó, tá entrando esse que é player, eu acho, cara. Não. Não apareceu nada aqui, não. Que que é? Cri quente. Esse aqui tem uma K, se alguém quiser. Pega muito lá. O do meio da rua ali tem uma K. Cadê o outro? Foi aonde? Isso aqui ficou pra matei. Tô vendo três mortos. É, não tem espaço, não. Esse aqui, tá? Esse aqui, tá? Fidi. Calma, bagulho. Pô, cara. Dropou meu mag de aí. Vambora, vambora. Pode pegar a KS? Vamos preparar mais um gritonete de granada, então. Os caras já querem me trollar, mano. Eles vão arrumar uns tecnicar na mão. Vamos preparar mais de granada. Boa. Parabéns aí, mano. Que tenha sido um dia foda. Foi, mano. Foi bom. Foi bom. Valeu. Muito obrigado, tia Godão. Alguém já veio nesse outro cara aqui? Dá, né? Bora. Beleza. Não, pera aí. Então vamos partir. Ó, quem tá atrás da casa ali? Eu, eu, eu. Pera, 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 pera. Achei ter visto mais alguém. Não. Fiquisito, cara. Não saiu ninguém. O cara sumiu, cara. Estamos em quatro. O cara deve estar dentro do bunker, sei lá, esperando alguém passar, né? Provavelmente está escondido em algum canto aí, pra ver se a gente passa. Ou na saída. Porque eu vi esse cara correndo, mano. Esse cara que eu vi correndo não foi o cara que matou o canguço, não. Foi outro cara. Tenho certeza. É, ou ele pode estar na saída. Vamos junto, vamos junto. E aí, pegaram minhas coisas? Pegamos, pegamos. Deixa eu ver se eu peguei alguma coisa sua. Eu acho que não. Essa aí que é a Asval, é a Asval, não é essa aí que eu tô, não? Achei que essa aí que era a Asval. Essa é a VSS. É a mesma arma, o que muda é a coronha dela, cara. Coronha de madeira da VSS e a Asval é... Muda a coronha dela, é aquela... Pra você ter ideia, eu tenho tudo pra poder sair. Eu sempre fico até o final. Extraindo. Essa é a Carracha, que eu tô ligado. Carracha tá sempre comparecendo aí. Qual é a...